Olá, eu sou Yuka e bebeza meu canal, bebeza mais um vídeo e vamos de reactir das novas skins DRX. Galera, eu tava super empolgada pra ver como que a Ashe vai estar dentro do jogo. Eu já vi a Splash Art e já tomei um spoiler da skin de Prestigio, mas eu ainda quero ver a Ashe. Então vamos ver juntinhos aqui e agora. Bora! Então pra começar, já temos ela, a Kali DRX. Nossa, gente! Que linda! Eu já ia gostar das skins de qualquer jeito porque elas estão em tons de azul. Eu gosto muito de tons de azul no League of Legends. Tá um azul, branco e prata, então tá muito show. A Kali tá carregando a taça nova. E, cara... Feliz, feliz. Temos os Kindred. A galera queria os Kindred. Muito também ver os Kindred. O arco da ovelha tá lindo. Inclusive, o arco da ovelha... Poderia ser o arco da Ashe. Poderia. Ai, que bonitinho! Ai, gente... O lobo tá tipo um dragão, né? Meu Deus! Esse Mal-Kai de aço! Caramba! O bichão ficou bonito, hein? Caramba! Olha um monte de dragão! E temos... Um bichinho? Uma lhama? Enfim, temos bichinhos. A Atrox... Também tá bonito. Geralmente, skins de time... Assim, não são as melhores skins. Tipo, meu Deus! Como elas são lindas! Mas... A coleção da RG realmente tá bem bonita. Ai, sim! Tá uma pegada mais... Aqueles mecha que a gente teve no ano passado. Caitlyn? Ai! Que tadinho do bichinho. Enfim, alguém gosta de lhamas. São lhamas, não é? Caraca, mano. Ok. Chegou ela. Meu Deus! Olha esse arco. Prefiro dos Kindred? Prefiro. Mas ele tá bonito. Nossa! Tá bonito também. Ah! Show! Ah, inclusive, tá realmente parecendo o bichinho lá. E temos aí a skin de prestígio. Eu não estou feliz. Tá? Adianto pra vocês. Eu não estou feliz. Nem um pouco. Tá? Nem um pouco. Eu sim caí no conto da Ash de prestígio. Sim, eu queria a Ash de prestígio. E eu não estou feliz. Nem um pouco feliz. Enfim, é isso. E por último, temos a Splash Art compartilhada. Sim, a Splash Art de skins de competitivo de times. Geralmente são skins compartilhadas. Onde todos os integrantes do time, todos os campeões escolhidos compartilham a mesma Splash Art. Então, estão aqui. Lindo e maravilhosos. A Ash aqui. Lindíssima. Perfeita ela. O arco. Realmente eu prefiro o arco dos Kindred. Mas esse arco tá bem bonito. O que me incomoda atualmente nos últimos arcos da Ash, desde a Rainha Cósmica, é essa parte do arco aqui. Esse negócio tá cada vez mais pontudo. Não sei porquê, mas tudo bem. Tá aí o arco da Ash. Não é um dos mais esquisitos que tem. Inclusive, eu gostei desse modelo, tá? Dos últimos. Dos últimos mesmo. Dos três últimos arcos. Esse aqui é o mais bonito até o momento. De Splash Art e também dentro do jogo. E curtando o vídeo aqui rapidinho, saiu também a Splash Art do Atrox de Prestígio. E surpreendendo a todos, ele não está sentado na arte. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou feliz com a Ash. Eu estou triste com a skin de Prestígio, sim. Eu queria muito a Ash de Prestígio, mas, né? Escolher um Atrox, tudo bem. Fazer o quê? Se gostaram do vídeo, se gostaram das skins, lembra-se de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Compartilha também as minhas outras redes sociais e a impressão tá aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima. E fala pra mim se vocês vão comprar a skin da Ash ou não. Tchau.